Mare Nostrum, Latifúndios, Irmãos Graco, Reforma Agrária, Generais e Golpe de Estado, Roma Antiga, a Crise da República. E neste vídeo, continuamos a série sobre Roma Antiga, falando hoje especificamente sobre a Crise da República. A República, que é com certeza um dos maiores legados da civilização romana antiga para a contemporaneidade. Vamos entender um pouquinho então como que se dá este processo de definhamento da República Romana. Em que contexto que nós estamos? Estamos saindo das guerras únicas, as guerras entre Roma e Cartago, que era uma grande potência da época. Cartago era uma potência comercial no Mediterrâneo e Roma, ao guerrear, conquista Cartago. Conquistando é um grande passo para o forte expansionismo romano, que já vinha desde os tempos da monarquia. Aumentam na República, mas neste período Roma praticamente domina toda a região do mar Mediterrâneo, que inclusive vai ficar conhecido a partir daí como o Marenostrum, ou seja, o nosso mar. Os romanos entendendo todo o mar Mediterrâneo como sendo o quintal da sua casa. Esta série de guerras e conquistas da República Romana vai fortalecer grandemente o exército romano. Então, os militares ficam extremamente fortes e aí já vai ser uma das causas desta crise. Algumas mudanças ocorrem em Roma a partir deste contexto. Primeiramente, o Estado Romano se enriquece absurdamente devido à coleta cada vez maior de impostos sobre esses povos e territórios dominados. Também vai aumentar e muito o escravismo na sociedade romana. A quantidade de escravos aumenta muito devido a várias dessas civilizações que são conquistadas pela guerra acabam tornando-se escravos de Roma, trabalhando na produção romana. E as terras conquistadas nessas guerras acabam vindo para o governo romano e passam a ser distribuídas principalmente para os oficiais do exército, o que vai gerando a longo prazo uma série de latifúndios e uma concentração fundiária muito grande. E, logicamente, como Roma domina todo o Mediterrâneo, Roma passa a ser uma civilização multicultural. E aí surgem dois grandes personagens que são os irmãos Grácus, que eram tribunas da plebe, então representantes da plebe. E neste período da república, frente a essa série de problemas, principalmente da concentração fundiária, eles resolvem contornar este problema iniciando uma reforma agrária, propondo uma reforma agrária onde as terras do Estado, as terras de Roma e as terras de grandes latifundiários seriam distribuídas para a população, distribuída para os agricultores. Outra ação dos irmãos Grácus é a lei que inicia a distribuição de equipamentos aos soldados do exército, que antes não eram feitas, né? E lembrando que a maior parte desses soldados são, muitas vezes, vindos da plebe, de quem os irmãos Grácus representavam. Também há ampliação da cidadania romana a vários povos considerados povos amigos. Então, os irmãos Grácus também concedem à cidadania romana e com ela uma série de direitos para povos vizinhos. Resultado disso, vai haver uma grande oposição aos irmãos Grácus, principalmente pela elite romana, e que, fim de tudo, os dois irmãos serão assassinados. E aí surge o período dos Triunviratos, que é o finzinho da República Romana, onde os generais, os comandantes militares é que vão assumir o governo, justamente pelo seu prestígio em relação ao expansionismo e as guerras e as vitórias que eles vinham tendo. Isso vai gerar uma série de disputas internas, porque os Triunviratos é uma série de generais, de comandantes que governam e dividem o poder entre si, o governo entre si. No entanto, ali dentro deste governo vai haver uma série de disputas entre esses comandantes, e que muitas dessas disputas vão encorrer, vão terminar em assassinatos. Que é o caso, por exemplo, do Júlio César, que acaba sendo assassinado. E isto vai gerar uma série de instabilidades e agitações sociais na sociedade romana, justamente pelo prestígio e pela popularidade que o Júlio César tinha. A galera vai sair às ruas, a situação vai ficar extremamente difícil e vai ser necessário um governo forte que consiga dominar, através da força e da autoridade do prestígio, esta instabilidade política e social. E aí surge, então, um golpe de Estado, dado principalmente pelo general Otávio Augusto, e que vai, então, iniciar o Império Romano. E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, aproveita e se inscreva, e, ah, ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site, historialquadrado.com Eu sou o professor e historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.